E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez, vídeo de last day, último dia na terra, galera, o vídeo de hoje tá espetacular, galera, antes eu gostaria de pedir muito obrigado pra vocês aí, que tão ajudando o canal aí, valeu, tamo junto, beleza, se inscreve no canal, talvez se você não é inscrito tá chegando agora, e marca aquele sininho, tá galera? Vamos lá, galera, o vídeo de hoje vai ser o seguinte, eu vou tá vindo aqui no rádio aqui, tá galera, vou pegar a senha aqui ó, 3928, e olha como é que eu tô aqui, tá galera, vou abrir aquela escachote lá, pra ver se tem alguma coisa diferente lá, tá galera, pra ver se mudou alguma coisa com a atualização, tá, 3928, gravar aí a senha aí, vambora lá, sem enrolação, e depois eu vou subir, é, aquele xpezinho lá pra gente conseguir alguma coisa boa, tá galera? Vamos lá, vamos lá, vamos beber uma água logo aqui, galera, vamos beber uma água aqui, pra gente pôr, poder ficar boladão, show, vamos comer logo uma, vamos comer logo uma paradinha aqui de feijão, tá, beleza, vamos comer duas, vamos comer duas, vamos comer duas, eu tô indo assim, tá galera, que eu vou direto na floresta 3 lá, pra gente poder subir as paradinhas, tá? Beleza, 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 vamos lá, vamos ver aqui, vamos ver aqui, pá, pegar nossa motoca aqui, vambora galera, vambora pegar nossa motoca aqui, vambora lá Aí galera, o mascote do tuba, veio participar aqui da brincadeira, tem dois desse daqui, cara, topzera, 3928, acho que era isso, né, vamos botar um correr aqui, beleza, show de bola, vamos lá galera, vamos lá aqui, eu quero abrir esse caixote aqui, quero ver se vem coisa boa mesmo, depois dessa atualização aí, tá? Vamos ver se promete mesmo, vamos com tudo que aqui, a gente é insanidade, né galera, eu vou na floresta 3, eu vou matar todos os zumbis lá, e vamos ver quando a gente vai subir XP ali, tá galera? E depois eu vou fazer um vídeo subindo as skills junto com vocês, porque é uma skillzinha só, a gente vai sempre na madeira, né galera, essa é a grande verdade, vai sempre na madeira, mas vamos lá, chegamos aqui boladão, né galera? Boladão, infelizmente não temos um cachorro ainda, tá? Vamos lá, 3928, tubarão ruim de gravar pra caraca galera, 3928, ah moleque, show de bola ó, a skill aqui tá zero galera, no bunker, mas depois a gente vai detonar o bunker, vamos subir aqui de skill aqui no bunker aqui, A gente tem que completar a missão do quarto andar, mas eu quero ir na floresta, tá galera? A floresta tem coisas que me interessam, beleza? Vamos lá, vamos abaixar aqui, vamos ver quanto que vai dar de skill aqui esse zumbi aqui, tá galera? Quantos percentual ali, beleza? Vamos lá, vamos lá, sapecar ele, show, nenhuma, nenhuma, Eu não vou nem pegar aquele gordão ali, galera, não vou nem pegar aquele gordão ali, beleza? Show, vamos lá, vamos matar logo esses aqui, que depois eu quero ir na floresta galera, quero farmar na floresta, show, matei dois, já subiu uma skill, tá? Matei dois, já subiu uma skill, tem mais dois aqui, deve ir pra três Ah, ó, já era dois, vai pra dois mesmo, não vai pra três não, tá? Vamos pegar logo esse candango aqui por trás daqui, show, é galera, a parada é essa daqui, vamos começar abrindo aqui, tomara que venha, vamos ver que tem nesse caixote aqui, vamos ver que tem naquele, naquela paradinha lá, tá galera? Vamos ver que tem, é, sempre assim né galera, sempre assim, beleza? Coloca aí os cupons aí, vamos lá, não mudou nada cara, não mudou nada, só essas paradas aqui que é na sorte, vamos ver isso aqui ó, vamos ver se tem coisa boa aqui pra gente aqui ó, vamos ver, vamos ver, vamos ver que a gente tá merecendo hein galera, de dois por cento, é, veio o prego galera, geralmente vem aquela chavinha lá, aquela chavinha lá é top, vamos abrir aqui ó galera ó, ó o que veio aí pra gente aí galera ó, carne seca, Vamos botar esse enlatado ali galera, vamos botar esse enlatado ali, vamos botar essas paradas ali, show, carne seca, veio uma AK-47, galera, como é que eu consigo arma? Aqui também né, tem que invadir o banco, mas pra invadir o banco vocês tem que tá blindado né, tem que saber jogar legal, tá galera? Tem que saber jogar legal, vamos ver a nossa roupa aqui, nossa roupa tá pra invadir bonito lá, olha esse, veio outra AK-47, uma glockzinha, tá galera? Veio a atadura aqui, vamos pegar essa atadura aqui, porque essa atadura aqui a gente vai colocar lá no nosso corpo lá, olha isso galera, mais duas AK-47, M16, ô moleque, veste paradinha top aqui, esse que o último ele tem aqui, o que? Ah, é álcool, porra, veio completa aqui ó, da SWAT, show de bola, aí sim galera, aí sim ficou bonito hein, ficou top, duas, cara, peguei quatro AK-47, cara, quatro AK-47, show de bola, Beleza, vamos jogar pra cá e vamos lá galera, vamos invadir lá o... deu uma travadinha aqui no... pera aí, deixa eu ajeitar aqui que desconectou aqui o controle do tuba, beleza, agora foi ó, agora foi moleque, porra, começar a dar ruim aqui, zumbi chegando ali, o controle dá ruim, aí já era né galera, já viu, vamos tomar porrada que não acaba mais. Vamos direto na Floresta 3 aqui, vamos matar aquele zumbi que tem lá, tá galera, depois eu vou deixar a farmana ali sozinha ali, encerrar o nosso vídeo. Galera, eu curti hein, veio bastante AK-47, que é uma das melhores armas do jogo, tá, as melhores armas do mundo né, AK-47, aí se vocês forem pesquisar a história da AK-47, cara, é... É, as armas, uma das armas que mais matou já nas guerras, cara, entendeu, uma das armas que mais matou nas guerras, beleza, não, não vou na caixa de ajuda agora não galera, eu vou na floresta aqui, porque eu quero completar esses itens aqui, tá galera, vamos botar um correr aqui, vamos que vamos que... Vai ser carne de pescoço, pronto, like galera, arrebenta no like aí, e vamos lá cara, vamos lá, depois eu vou falar o que eu achei dessa atualização, tá galera, tô precisando fazer um vídeo hoje mais tarde, o que eu achei dessa atualização, beleza? Então vamos lá, vamos ver aqui, só esperar aí né, abrir aí o mapa aí, tem aqueles verdinhos, aí tem que, não pode dar mole pra eles né galera, ó, já veio um aqui ó, já veio um verdinho aqui ó, ó, olha lá, ainda ia cuspir, só que eu sou mais esperto que você, seu otário, a Kephi mudou né galera, a Kephi mudou o esquema deles aí, tá, antes eles chegavam cuspindo, Agora eles chegam na maciota, te dão uma porrada, aí quando você vai golpear eles de volta, eles vêm e cospem você, tá galera, eles vêm e cospem você, ó, 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 já era, caputou, claro que a gente tá tomando mais dano com esse esquema aí, tá galera, estamos tomando mais danos com esse esquema, porque aí vem mais galera, vem mais, beleza, show, vamos mijar aqui rapidão, Tomara que não venha ninguém, cara, se vier agora vai dar ruim, se vier agora não tem jeito, show, não veio, ó, já matamos três né galera, já matamos três, esse daí é muito bom, tá, esse daí é muito bom, o jogo tá dando a travadinha aqui hein galera, o jogo tá dando a travadinha aqui, beleza, show, Pega aí essa carnezinha aí que eu quero essa carne galera, pra poder colocar no, caraca que porcaria é essa cara, que o jogo tá travando, porra, Kephi tem que ver isso aí cara, urgente, urgente mesmo, Vamos lá, vamos lá galera, vamos lá que frutinha eu não quero pegar agora não, tá Ih, opa, quem tá vindo aí, o lobo mau, mano, é lobo mau, esse lobo aqui é carneceiro, mano, ele tira muita vida nossa, cara, é impressionante o quanto tira de sangue nossa esse lobo, cara, lobo do capiroto, mano, Ha, 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 moleque, e dizem que tem um evento, que é cheio desse lobo aí né galera, tem um evento lá naquele, naquela mata de carvalho lá, que é cheio desse lobão aí, boladão né galera, Imagina vir uns 10 para cima de você de uma vez, já era, não consegue não, não consegue passar por eles mesmo galera, não consegue, 10 de uma vez, porra, tem que estar equipadão de atadura ali, Com a roupa legal, que rapidinho aí vão levar a roupa de vocês embora, tá, vamos lá, só mais, vou dar só mais essa voltinha aqui galera, e vou invadir, o certo é dar 3, tá galera, Do jeito que a Kefi mudou o jogo, o certo é dar 3 voltinhas aí, tá, eu sei que tem muita gente aí que é pro play já no jogo, que nem assiste essas paradas aí, assiste só o comecinho do vídeo, Mas, você que está começando aí galera, presta muita atenção na estratégia que utiliza aí, dificilmente você morre cara, dificilmente tá, dificilmente você fica fedendo, A não ser quando jogar pé lá né, vem um montão de uma vez, às vezes acontece tá, até eu mesmo que já jogo há bastante tempo aí, não tem jeito, acontece essa parada aí tá, Vamos ver aqui, a gente chegar aqui na ponta aqui ó, veio outro lobo aqui, beleza, aquele lobo lá do mal lá, não sei nem se ele dropou alguma coisa galera, não sei nem se ele dropou alguma coisa, Beleza, beleza, vamos ver hein galera, vamos ver aqui se a gente consegue alguma coisa aqui, já estão com 45 de... Aí tá vendo galera ó, 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 já era, não deu tempo, vamos encher aqui a vida galera, vamos encher aqui a vida, Ai o gordão viu a gente, vamos vir pra cá, porque a gente fica um pouco distante dele, tem que ficar esperto aí ó, Vambora, sapeca ele aí, não vai pular, é, caraca, caraca esse lobo aqui ó, ele tira 12 galera, ele tira 12, 12 de vida da gente cara, tá difícil hein galera, tá difícil, Esse pano aqui pra gente poder fazer a atadura, pega essa fruta aí, vambora galera, vambora, Caraca, veio os dois de uma vez cara, que isso galera, olha quantos, Que isso moleque? Que é isso aí que eu tô falando pra você aí galera, como o jogo apela, tá vendo? Viu aí? Olha lá, cuspiu na gente pra caramba aí ó, Ah, safado, sapeca o gordão, Pega aí, O jogo apelão da porra galera, sujou a gente, tá vendo? Deixamos com um de vida cara, Opa, a lanterna é top hein galera, a lanterna é top, Vambora, vambora galera, vamos comer aqui ó, Caraca galera, Viu aí? Como é que o jogo apela? Porra, tava longe pra caraca, eu não estava fedendo, E o jogo veio com uma porrada do zumbi todinha aí ó, 48 aí ó, vamos abrir esse cachorro, Aí veio outro aqui cara, não tem jeito, Vamos ter que enfrentar ele aí, Beleza, show, Já arranquei o cucurucu dele aí, não entendi, Deve ter algum puta aqui destruindo a nossa floresta aqui hein galera, Deve ter hein, Escuta o que eu tô falando pra vocês, Boa, Vamos abrir esse cachote aqui galera, Vamos abrir esse cachote aqui, Tá pertinho aqui, A gente vai abrindo os cachotes aqui de boa, Tá galera? Rapaz, Que doideira hein, Vamos pegar aqueles, Ih rapaz, A gente tem que pegar um menorzinho ali ó, Pegar o lobo, E depois pegar o grandão, Esse que o amigo vai ter que fazer, Beleza, Beleza, Show, Pô, Ele ia pular, Ele não sei que ele parou ali ó, Tem um sobrevivente aqui cara, A gente tem que pegar logo ele hein galera, Já era, Vamos ver se a gente consegue pegar logo esse sobrevivente que tá aqui galera, Por quê? Aqui, Ele tá aqui, Ele tá aqui galera, Vamos pegar logo ele aqui ó, Se ele não fugir, A gente pega ele, Porque ele tá quebrando as paradas aqui, Nossa aqui cara, Ele tá quebrando nossas paradas aqui, Rapaz, Ele fugiu da gente, Será? Ah, Já era galera, Já era, Já era, Fugiu a gente, Eu tava atrás do sobrevivente aqui ó, Aqui ó, Pega ele, Pega, Pega, Ele tá com pistola, Tá correndo de mim galera, Caraca malandro, Que porra de jogo maldito é esse cupade, Cara não morri, Será que ele tava se alimentando, Não deu tempo de eu ver galera, Porra, A pistolinha tá bonita hein galera, A pistolinha tá bonita, Show, Pega água aqui ó, Pega essas paradas aqui ó, Pega carne seca, É moleque, A pistolinha tava maneira hein galera, Vamos lá, Vamos lá, Agora fedeu galera, Agora fedeu aqui ó, Não tem jeito, Ah, Ele veio, Ele veio, Ele veio, Beleza, Show, Caraca, A parada foi sinistra hein, Ainda bem que não deu tempo De ele destruir as paradas aqui, Tá galera, Não deu tempo de ele destruir as paradas aqui, Agora vamos sapecar tudo aqui ó, Cuspindo no cuspindo, Eu vou matar eles aí, Caraca aí, Foi difícil hein galera, Foi difícil hein, Vambora, 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 51 ainda, Ah moleque, Sapeca ele, Beleza, Acho que já matei todos os zumbis daqui hein galera, Acho que já matei todos os zumbis aqui, Eu vou encerrar nosso vídeo aí, Não, Tem um montão aqui galera, Tem um montão aqui ó, Beleza, Show, Sapeca eles aí ó, Tem mais aqui galera, Tem mais aqui ó, Que porra é essa malandro, Que tanto zumbi é esse moleque, Pra farmar essa floresta aqui, Vai ser carne de pescoço hein, Pega aí ó, Show, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Pega logo aquele ali em cima ali ó, Show, Show de bola, Joga pra cá, Começa as duas carnes secas aí, Que a gente sobe as nossas paradinhas ali ó, Agora já foi galera, Agora já foi, Já matamos todo mundo aí, Show, Parado tá aberto aí, Galera, Eu espero que vocês tenham gostado do, Vamos ver se esse aqui nós abrimos aqui, Esse aqui nós não abrimos não tá galera, Olha lá, Não abrimos não, Eu vou encerrar aqui nosso vídeo aqui, Valeu, Eu espero que vocês tenham gostado aí, Vamos ver o que tem aqui nesse caixote aqui, Um abração, Fui,